Analisar o físico tão esperado que o Braguinha quer que a gente faça do Bilal. Pôs de costas, que já é esperado o vídeo. Não é fácil falar do Bilal. É difícil comentar. O Bilal veio mais seco. O que você viu aqui? Você viu? E aqui a gente já vai pra categoria Open. E se você não concorda com a gente, comenta aqui. Não precisa concordar, não. Eu vou abrir esse vídeo fazendo uma pergunta pro Braguinha. Você viu o Bilal de perto, Braguinha? Adicionado. React de hoje, New York Pro. Categoria, vamos falar de todas as categorias masculinas, né? Men's Physique, 212, Classic e Open. Antes de começar o vídeo, valendo um Évora. O melhor xingamento... Fofinho. Fofinho. O melhor xingamento fofinho para o Braguinha vai ganhar o Évora. O Braguinha vai mandar. Tá, então, ó. Tem que ser um xingamento, mas de forma fofinha, pro Braguinha leva um Évora. Fechou, Braguinha? Vou escolher lá, hein? E se você tá gostando desse vídeo, já chega no like pra fortalecer a gente. Porque aqui tem um trabalho de separar as imagens, pegar o pico de insulina do Cruz, colocar entre as refeições, sem atrapalhar os treinos. Então chega no like pra dar uma fortalecida no nosso trabalho. Vamos, então, analisar o físico tão esperado que o Braguinha quer que a gente faça do Bilal. Vitor Chaves, Bilal, Vini, Edivan, Luke Libra, pôs de costas, que já é esperado o Vini. Um passo a frente de todos. Muito a frente. O Edivan já veio com as costas melhores. O Vitor Chaves veio com as costas melhores. O Bilal também com as costas boas. Mas a frente dos caras estão mais encaixados, né? Toca o Luke Libra do lado do Vitor Chaves. Mantém o Vitor Chaves e o Bilal ao centro. Não é fácil falar do Bilal. É difícil comentar. Ali na briga, o Vitor Chaves, Edivan pra um lado, o Vitor Chaves pro outro. E ele sempre se manteve no meio, né? O Vini ficou lá no cantinho, lá na ponta. Achei que o Vini não trouxe a condição que ele trouxe no Arnold do Raio. Ainda faltou um pouco. Já veio melhor do que ele veio na competição que ele conquistou a vaga. Sim. O Bilal veio mais seco. Fala, não me diga! Então, veio melhor do que ele tava na outra. E o Edivan subiu melhor também. As costas encostou um pouco mais. Mas acho que ainda falta aquele dry, um restinho daquele dry do Edivan, que foi aquele físico que colocou ele em top 5 naquele Mr. Olympia, né? Foi em 2022. 2022. E assim, top 2 pro Vitor Chaves. Top 3 pro Edivan. Um ótimo resultado. Porque a competição, talvez, na minha opinião, a competição mais forte que a gente teve na Amens nesse ano. Esse ano essa aí foi a mais forte. A mais forte. Bem disputada. Talvez até a Olympia seja a competição mais forte. É um top 6 bem forte, né? Aí chamou o Vitor Chaves e o Bilal pro confronto final, né? O Vitor Chaves ainda não tinha vaga. O Bilal já tinha vaga. Tinha ganho na competição anterior. O Vitor Chaves trocou a pose dele. Ele tava posando essa pose de frente. Mais de frente. E ele foi orientado um pouco a posar mais de lado. Ele posou de lado e achei que deixou isso mais competitivo um pouco. Deixou a cintura dele um pouco mais fina, sabe? E mostrou um pouco mais de detalhe. É que o Bilal veio muito seco. A linha de frente dele é muito forte, né? Muito forte. Talvez sejam as linhas de frente mais fortes da categoria. Então foi um baita de um confronto. De costas também bem disputado entre os dois. Aqui é uma briga que, assim, se o Vitor Chaves também tivesse ganho, e você falasse pela linha e tudo mais, teria como justificar. Eu acho que é uma questão mais de gosto da arbitragem do que o melhor físico. Porque não tá uma coisa assim muito distante um do outro. É bem próximo, né? E aí o Vini foi brigando, assim, pela quinta e pela sexta colocação, né? Foi caindo um pouco. Nem teve oportunidade de confrontar com os melhores ali. O Vini, se ele chega 100% no físico dele, ele é muito competitivo. Ele tá ali brigando naquele confronto ali no frente. Com certeza. É que as costas dele sempre chegam, mas a frente ele precisa sentar no ponto certo do carbo, da água, do sal, pra essa pele no abdômen vir mais colada, mais encaroçada. E aí o top 4. Luke Libra já velho de guerra, né? Já é... Mesmo estando... Luke Libra, mesmo estando caindo um pouco, já está mais velho que toda garotada. Um cara bem competitivo. Ainda se mantém competitivo, né? Ainda se mantém competitivo, talvez seja aí um dos men's físicos com o mais título na categoria, se não o mais, né, Braguinha? Luke Libra, se eu não me engano, ele tem 19 pro shows. Caramba, é muito show. É muito show. É muito show. E aqui já são as finais, a premiação. Então ficou Bilal em primeiro, Vitor Chaves em segundo, Edivan em terceiro, Luke Libra em quarto e Fabian em quinto. O Vini ficou em sexto, ficou fora desse top 5. Justo. Justo, né? Assim, todas as colocações, acho que nenhuma, a gente pode falar aí que há controvérsias, né? Então o Bilal veio bem seco, pose de frente muito imponente. Poderoso. Vitor Chaves veio bem completo, também poderia ser campeão, mas o primeiro colocado está assim com mais detalhe, um pouquinho mais dry. É um cara que chega forte no Olimpia. Chega muito seco, né? Chega muito forte no Olimpia, né? E eles têm valorizado bastante quem vem chegando na qualidade, né? Então, você pode até chegar um pouquinho menor, mas... Estando seco. Estando seco, compensa muito. Edivan evoluiu, mas ainda pode continuar evoluindo, porque é muito forte. Muito forte. O Edivan ainda pode sacrificar um pouco desse volume dele para ele chegar mais seco, que acredito que vai ser ainda mais competitivo. E o Vini precisa ser um pouco mais consistente, uma constância nos físicos que ele coloca no palco, porque acredito que a hora que ele acertar a mão nisso, nesse ponto certo, ele vai ser um cara bem competitivo ali, num top 6 no Olimpia, sempre chegando forte. Seria interessante ver o Vini na melhor versão dele com o Ohio, do lado do Bilal ali. O Vini, talvez, com o físico que ele estava em Ohio, ele estaria ali dentro desse top 3, talvez, com o físico que ele estava em Ohio. É, com o físico de Ohio. Então, aqui a gente tem categoria 212, a gente tinha dois brasileiros, o Lucas Coelho e o Fabrício. Já é uma rivalidade dos dois, né? Os dois já têm uma rivalidade, já estão se confrontando. Já o Fabrício ficou dentro do top 10 ano passado, o Lucas não foi para o Olimpia, mas sempre vão estar se confrontando e sempre vão estar fortes, né? E os dois foram para o confronto do top 6, né? Os dois ficaram ali no primeiro confronto, bem na ponta, ambos, né? Não foram jogados ali para o meio para confrontar, mas estava forte também a categoria, né? O Olimpia veio muito seco, muito denso. O Cario de Baggio sempre muito forte. O Fran se superou. A melhor versão da vida dele. O Fran coloca aqui a melhor forma física da vida dele. E o cara, quando ele chega nessa condição, depois vai ficando mais fácil ele chegar nessa condição. Sem dúvida. Então, eu fico ansioso pelos próximos físicos que ele vai trazer. Porque ele é um atleta bem consistente, assim, né? Ele vem numa evolução boa. Você vê aqui, a gente viu ele competir no Fit Pira, do lado dos meninos mesmo. Ele não estava saindo nem na foto. Ele ficou em quinto, né? Ficou em quinto. E aqui, já está chegando forte. Está no caminho certo, né? E a gente vê o Fabrício em quinto lugar, né? E o Lucas Coelho em sexto lugar. Em sexto lugar. O que você viu aqui? Você viu uma categoria justa? O que que... Ah, eu achei... E a gente teve o Zagarella, né? O Zagarella em quarto, que eu esqueci de falar. Ah, eu achei bem justo. O Lecrevi trouxe a melhor versão dele. Tanto é que ele passou o Debádio, que ficou em quarto no Olímpia. O Lecrevi, acho que ficou em sexto ou sétimo. Não me recordo. Mas ele ficou atrás, né? E ele conseguiu ganhar. Passar. É, ele chegou muito seco, cara. E aqui, ele ganhou o Unânime pra mim. O Unânime, sim. Não teve dúvida. Não, não. Aí não teve dúvida. Foi diferente da Mendes, né? Aí ele ficou muito à frente. Lucas, acredito que faltou mais detalhe no Lucas. O Lucas falta ainda chegar mais na condição. Tem muita linha, tem um físico bonito. Um dos físicos mais bonitos que tem na categoria. Bastante volume. Acho que ele pode sacrificar um pouco desse volume pra chegar mais dry, pra chegar mais seco. É uma categoria que a 212, ela necessita os caras chegarem muito secos, porque tem que bater peso, né? Então, às vezes, eu fico pensando que os caras ficam com medo de baixar muito o peso e esquecem que o primeiro ponto é você chegar seco. É isso. E os caras da 212, eles entram muito seco mesmo. Muito seco. Muito seco. O Lucas é um cara que se ele chegar seco, 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 ele briga nas cabeças forte. Mas tem que chegar seco. Tem que trabalhar bastante. E o Fabrício. Achei que o Fabrício não conseguiu ainda colocar a forma física que ele conseguiu colocar no ano passado. Então, cara. Faltou ainda. Eu vi umas fotos dele sozinho. Eu fiquei impressionante. Nossa, ele subiu bem. Mas na hora que eu vi do lado dos outros, achei que ficou faltando um pouco. Acredito que nas próximas competições ali que ele vai, ele consiga trazer mais esse dry, consiga controlar um pouquinho mais a cintura. Porque o Fabrício é um cara que se espera muito. O cara que está dentro do top 10 é um cara que você, que tem que estar ali sempre brigando nas cabeças de competição. Com certeza. Dentro do top 4. Dentro do top 4. E assim, os dois, o Fran, passa os dois, o Fran. O Fran nem foi ano passado para o Olympia. O Fran não foi para o Olympia ainda. Não, não foi. E passou na frente. E entrou menor que os caras. Mas com mais detalhes. Com certeza menor e mais leve. Bem mais leve. Com certeza. Então, 212 e... Justo. Justo. Categoria justo. Também aqui não trocaria nenhuma posição. O Lucas estava mais claro que os demais. O Fran também não está com uma cor tão boa assim. Está meio sujo, parece. Não achei a cor desse evento muito boa não. O palco também é muita informação. É ruim de avaliar, né? Aqui é o confronto do top 4, né? É, ficou horrível. Então, olha a pintura do Fran, como ela está atrapalhando ele, né? Se ele tivesse com essa pintura um pouco melhor, talvez tivesse brigado um pouco mais forte ali, né? É. Não teria como tirar do olho curível. Não, ele está com uma pedra. Nunca. Nunca. Um passo a frente dos demais. Cara, é muito detalhe. Vai chegar forte no Olímpia. Vai. Vai chegar forte no Olímpia. Vai chegar forte pra briga violenta. É. Vai chegar forte. E aí a premiação. O Fabrício conseguiu ainda ficar dentro do top 5. Ali na disposição do palco, quando foi tendo os confrontos, eu fiquei na dúvida ainda se ele ia ficar dentro do top 5 ou não. Mas conseguiu. Mas, sendo o Fabrício, a gente espera um pouco mais, né? Sempre na briga. O Fabrício muito forte. Bastante potencial. Então, a gente sempre espera ele brigando nas cabeças. E aqui a gente já vai pra categoria Open. E se você não concorda com a gente, comenta aqui. Não precisa concordar, não. A gente quer saber sua opinião. Se a gente tá falando merda. Cala a boca. Fala aí. Pode... Quem que deveria estar fora do top 5. Pode falar. Quem que deveria estar fora. Você acha que o Lucas mereceu ficar na frente do Fabrício? Não acha? A gente gosta da participação de vocês. E a gente foi pra categoria Open. Categoria Open. Então, aqui a gente tem o confronto top 4, né? A gente tem Nick Walker, Martin, que chegou bem. Pra caramba. E assim, acredito que nos próximos anos... Melhor ainda. Vai ser um cara que vai chegar forte. Vai. Vai chegar forte. Esse ano já chega forte. A gente tem Tônio. Tônio Tronco. Tronco. Tônio Tronco, né? Tônio Tronco. Rafa que apelidou isso. Justo. E a gente tem Stuart Braguinha. Stuart. Cara, com quem que esse cara parece aqui? Esse cabelo. Será que é dele mesmo o cabelo aqui? Olha, boa pergunta, hein? Parece peruca. Parece peruca. Será que é a peruca do... Do pacho? Vai que... Pode ser? É. Pera aí! Pera aí! Apaga essa peça aí, viu? Tu quer? Apaga essa peça aí! Corre, rapaz! Quem que esse cara tá aparecendo aqui, Braguinha? Pergunta pra galera aí. Pô, eu também queria saber. Porque ele lembra muito. Nick Walker pro meio. Nick Walker com a cintura mais controlada. Bem mais. Veio com um pouco mais de detalhe. Eu acho interessante como ele faz o duplo bíceps dele. Ele faz forçando bem o abdômen. Ele alonga e... Ele alonga e crava depois. E como ele tem muito volume, e nessa posição você perde um pouco de volume, pra ele não faz diferença nenhuma. Nada nenhuma. Porque ele fica inteiro encaroçado, né? Quando ele faz o duplo bíceps, e se ele só alonga o abdômen, fica um espaço vazio. Um espaço. Agora quando o cara crava... Já era. Fica encaroçado o abdômen todo, né? E o tônio ainda não tem a vaga. Não. Né? Não tem a vaga. E o cerco vai fechando. As competições agora, pro fim do ano, geralmente vão ficando mais difíceis. Porque os atletas já vão deixando mais pro final pra buscar pra fazer uma preparação só pro Olímpia, né? O começo do ano, ele acaba... A galera descansa após o Olímpia, então a galera que vai no Olímpia acaba não competindo. Mas do meio do ano pra frente... Essa categoria aqui, alguma coisa que você mudaria? Não. O Nick Walker bem mais completo, né? O Nick Walker... Sem dúvida, né? Muita frente não, mas tipo... Os caras vão ter que fazer uma caminhada pra chegar nele ainda, né? O cara é um... E daí no fim colocou ele... Bloco de músculo. É, muito músculo, né? Muito músculo. Nesse confronto aqui que o Baliguinha colocou, ele já tá com a cor um pouco melhor, ó. Já. Mas o Martin tá muito bem também, né? As pernas boas... O Martin perdeu um pouco nas costas, né? Você achou que ele ficou mais pra trás... Eu achei que ele ficou de costas. De frente não tanto, porque a perna dele é muito boa, né? Ele não é tão largo quanto o Nick Walker, mas... É, mas... Ficou bom o pau a pau. Não, pau a pau. É que é bom. Pra mim, distorou um pouco nas costas, mas o resto, assim, muito próximo. Com pau a pau. Tem as pernas, os adutores, glúteos, o Nick Walker também é muito forte. As costas dele. É, as costas ainda... Ficam um pouco, né? Ainda faltam. Braço, braço do Nick Walker, mano. Bíceps do cara parece um... É, você tem que pensar que o Nick Walker sempre é o cara que chega ali, top 3, olímpico... É, ele mantém uma puta constância. É, ele é um nível. Você não costuma ver o Nick Walker ruim, né? Sempre o Nick Walker chega muito forte, né? O legal é que tudo que ele leva uma pancada, um comentário ruim, ele corrige, né? Que ele fez aquela apresentação uma semana antes. Os caras falaram super mal do abdômen dele, né? E aí o cara veio... Ele é o cara... O Nick Walker é um atleta muito querido pela galera, assim, no Olympia. É o atleta, talvez, um dos atletas que mais chama em público, assim. A galera gosta muito dele, da energia que ele leva pro palco. Ele chama a galera, sabe? Porra, esse mais musculoso dele, ele já vira e vem... Ok, ok, pá, ele vai embora. É, é... Ano passado, eu achei que a Open perdeu um pouco do brilho... Do brilho sem ele. Porque ela não tinha o Nick Walker lá. Achei que os caras estavam todos, assim, muito amiguinho. Ah, então, chazinho de família. Ele não. Ele já ia ser o cara que ia botar pilha. Ia pra cima. E esse ano ele vai chegar. Então, esse ano, se os caras... Der bobeira. Se os caras marcar, ele vai tomar posições. Vai. Vai tomar posições. A gente vai falar da Classic, que eu acredito que seria a categoria... Que tenha uma discórdia. Total. É uma categoria que eu discordo do campeão. Qual que é o nome do campeão, Braguinha? Matthew Grego. Matthew Grego? É isso. Matthew Grego e Eric. O Eric é um amigo nosso, mas não é por causa disso que eu tô... Não. Que eu tô falando, não. Sendo imparcial, achei que o Eric veio bem seco. Muito seco. Veio melhor que ele veio na competição... Que ele ganhou. Anterior. O Eric... Cada vez tem subido melhor. O Eric é um robozinho, né? É. É. O Eric é um atleta robozinho. E acredito que pelo fato dele ter a vaga já talvez isso tenha pesado um pouco. Na minha opinião, não sei se o pessoal concorda, se vocês discordam, comenta aí. Mas na minha opinião, o Eric merecia ter ficado em primeiro nessa competição também. Com certeza. Sem sobra de dúvida. Mais maturidade nos glúteos. Um vácuo melhor encaixado na pose de lado. Muito. Na pose de lado muito marcado. Posterior de coxa é marcado. Glúteo marcado. O Eric vem com glúteos. Pose clássica bem mais bonita. Pose clássica muito mais bonita. Muito mais bonita. Muito mais encaixada. Então assim, quando o Eric mudou de categoria, você viu que ele tava um pouco mais perdido ainda. Agora você já viu que já familiarizou bem. Já tá conseguindo encaixar bem as posas. Tá bem confiante. Já tá mais solto no palco. Confiante. O Eric é um cara que sabe falar bem inglês. Então ele sabe lá, sabe fazer esse network, esse bastidor importante. Então o Eric acredito que seja um brasileiro forte que vai chegar aí no Mister Olimp. Braguinha, é isso? É isso. Concluímos então mais uma... Mais um react aí. Polêmico. De todos os resultados, o único que eu não concordei aqui. Aliás, a única colocação assim de todas que eu não concordei foi do Eric. O Eric merecia ter ganho. Era um título pro Brasil aí, né? Com certeza. Mas um show muito forte, né? O atletas... Você tava lá, você achou isso também? Que o Eric merecia ganhar. Merecia ganhar? No seco, tava realmente as costas, incrível, muito detalhe. Boa. E a galera de casa? Vocês assistiram em casa? Quem que mereceu ganhar essa categoria? E 212? E open? E mains? O que vocês acharam? Comenta aqui pra gente. E não esqueça. Quem fizer o xingamento mais fofinho por Baguinha, leva o Elton. Boa. Fechou? Já é. É isso? É nóis. Obrigado. Valeu galera. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir. Compartilha com quem quer informações aí do esporte. Ajuda o nosso canal sempre crescer. Obrigado. coderForto que nós achamos,ussia. Dore checkim trira e dodge CG. Certo? Devine. Para vamos começar a ver. Certo? Quero sei azist pone moralmente. Obrigado.